Meu nome é Alexandre Kizzi e é um imenso prazer estar aqui hoje junto com o Júnior, que, cara, além de um profissional incrível, hoje eu tenho o grande honra e prazer de te chamar de amigo. Então, seja bem-vindo, Júnior. Obrigado por aceitar o convite. Super feliz de ter você aqui. Meu, muito obrigado por me convidar para fazer esse bate-papo, trocar essa ideia com você, com o pessoal aí. É sempre um prazer poder encontrar o Alê, seja pessoalmente, seja pela internet, e trocar aquele velho bate-papo de Photoshop que não pode faltar, né? Exatamente. É sempre muito bom, né? Afinal de contas, quando a gente começa a falar de Photoshop, parece que o assunto começa a fluir, vai acontecendo, acontecendo, e daí, cara, é algo sensacional. Pelo menos pra mim, acaba sendo um vício, né? É aquela coisa que você começa e fala, não, não, só foi então dois minutos, não sei o quê, daí quando você vai ver, já passaram uma hora, e pra você foi algo assim, né? Piscou o olho. Não sei se pra você acontece a mesma coisa. Sim, eu digo que o Photoshop é uma máquina que viaja no tempo, mas só viaja pro futuro. Você senta, fica cinco minutos, mas esses cinco minutos foi cinco horas, na real, assim, quando você vê, já é noite. Oh, perfeito, analogia incrível. Bom, vamos lá, sete e meia, acho que a gente pode começar, a gente pode até fazer, então, aqui a abertura oficial, né? Afinal de contas, hoje, né, presença ilustre, merece até uma tela super legal, então, galera, boa noite, né? Tô aqui junto com o Júnior Rocha, a gente vai falar sobre Photoshop, a gente vai falar sobre 3D, a gente vai falar sobre mercado, sobre carreira, uma série de coisas vão acontecer. A gente tinha cinco minutos pra começar, já começamos, então, acho que agora pontualmente estamos lá, mas quero só passar o aviso, ó, Photoshop Conference tá chegando, galera, 27, 28 e 29 de maio, no Teatro Iguatemi, na cidade de Campinas, quero ver todo mundo lá, esse evento tá sendo feito com muito carinho, muita dedicação, conteúdo sensacional, e com certeza lá é o lugar que você vai se diferenciar. E além disso, cara, tem um monte de prêmios, né? Júnior, você viu, né, já teve sorteio de mesa semana passada, agora a gente falou com a Benk, cara, a Benk tá sorteando monitor profissional entre todos os inscritos, ou seja, galera, quem já se inscreveu, já pode começar a colocar meia pra deixar o pé quente e tudo mais, aquela que tá em dúvida, pô, motivos não faltam, né? Tá tudo certinho. O evento é uma realização do grupo Fotopro, e tem, claro, patrocínio da Adobe, que tá sempre junto com a gente, desde a primeira edição, a PNY, que faz as placas gráficas, que são tão importantes nessa área de 3D e tudo mais, o Júnior vai poder comentar isso com a gente, e a Benk, claro, que tá aí oferecendo esse monitor sensacional. E, claro, se você ainda não se decidiu, fica aí, ó, galera, tem um código especial, 10%, AK-19 PSC, é só entrar lá, fazer a sua inscrição, economizar já e garantir a sua vaga pra esse que é o maior evento de Fotoshop da América Latina. Bom, junto com a gente hoje, temos lá o Júnior, certo? Um grande prazer, seja bem-vindo. O Júnior tem uma experiência incrível trabalhando já com o Fotoshop, o que é sensacional. Designer gráfico formado pela Unicel, trabalhei com o Fotoshop já há muitos anos, é Adobe Certified Expert, foi coordenador da equipe de arte comercial do Jornal de Santa Catarina, diretor de arte da Mundo Editora, há 17 anos, vem trabalhando com essa parte de tratamento, edição, designer gráfico, fotografia, e há 10 ministros a treinamentos de softwares de design, como Illustrator, Fotoshop, design e tudo mais. Eu, particularmente, tive o prazer de conhecer o Júnior durante uma entrevista, que a gente fez um bate-papo mais próximo, a gente já se falava antes, mas, assim, foi pra um blog até então, que era o design cafeinado, que era uma forma de fornecer conteúdo aos alunos, ele foi crescendo, e hoje tudo tá concentrado em cima do próprio Júnior Rocha. Então, é um imenso prazer receber o Júnior aqui hoje com a gente, e, claro, pra falar um pouquinho de Photoshop e tudo mais. Mas, assim, melhor do que eu falar quem é o Júnior, acho que é legal você falar, né? Quem é o Júnior Rocha? Cara, o Júnior Rocha é um moleque que gosta de brincar. Uau, ele brinca, a ideia dessa, né? Eu gosto de brincar com imagens, sempre gostei, desde a minha afinidade com o programa veio primeiro com a afinidade com o computador, né? Sempre tive o computador, sempre gostei, aprendi os softwares gráficos e tal, e o Photoshop foi uma paixão, assim. E eu sempre digo que a paixão de verdade começou quando eu assistia pela primeira vez a tua palestra, se eu não me engano, antes foi em 2008 ou 2009. Obrigado, que honra. foi ali que deu o boom, assim, porque era aquele Photoshop muito simplinho, tipo, só recortar fotinho, botar um níveis, um sharpen, eu não fazia fusão de imagem, não fazia, tipo, botar uma pessoa num fundo e fazer a equalização de luz, sombra, essas coisas assim. Cara, quando eu vi a palestra, eu acho que foi do CS4, a palestra. nossa, daí eu olhei, cara, dá para fazer tudo isso? É alucinante, né, cara? Eu olhei para o Alê Léo na frente do palco, assim, cara, um dia eu quero saber tanto Photoshop quanto esse cara aí. Olha, eu acho que você já passou, cara, nem a verdade, viu? Mas que legal, isso é importante, olha só, né, é uma parte que eu falo que é o intangível, né? Que nem você, instrutor, deve passar pela mesma situação, né? Por exemplo, que nem eu estou lá trabalhando, fazendo o que eu gosto, que me dá muito prazer, e assim, o que a gente espera é chegar no final do dia e falar assim, receber um elogio, né, receber um comentário, tipo, cara, muito legal, as dicas vão me ajudar e tudo mais, né? Mas pelo que você está me falando, isso vai além, pode ver, olha a motivação que isso foi, né? Então a gente teve o prazer de se encontrar, me lembro até hoje no Hotel Ibluminal, que a gente conversou um montão, né, na entrevista e tudo mais, e hoje a gente tem o privilégio de conversar realmente muito, como amigos, trocar ideias, você já foi em casa, foi um prazer, tem que voltar com a esposa agora, claro, mas assim, ver o quanto a sua carreira decolou e o quanto isso agregou e o profissional que você é hoje, assim, não estou falando aqui para puxar o saco, eu sou muito sincero e transparente, assim, então, parabéns, cara, é realmente um orgulho ver e assim, digo mais, isso é fruto da sua competência e talento, cara, porque assim, uma coisa é, cara, eu quero, mas daí tem aquela questão da motivação, que a gente até conversou durante uma live no Photoshop Conference Experience, que foi para o grupo fechado que nós temos lá no conference, né, a motivação faz você fazer um negócio do tipo, cara, vou fazer isso aqui, que legal, daí você começa, mas por algum motivo você acaba perdendo atenção, perdendo o foco, vai deixando, então assim, o mais importante até do que a motivação é a consistência, né, e eu me lembro de uma das conversas, uma vez você comentou comigo assim, Ale, eu tento todo dia fazer alguma coisa diferente no 3D, né, e daí, olha só, onde você está hoje, né, você já tem cursos na parte de Photoshop falando sobre 3D, cara, subiu no palco do conference, tem feito material incrível junto com a gente, então, cara, maravilhoso, que parceria mágica, e eu acho que assim, isso nos leva até a falar, como é que o Photoshop surgiu na sua vida, né, como é que o Photoshop e o 3D, porque eu acho que hoje dá para falar de Photoshop sem 3D na sua vida, como é que fica essa brincadeira aí? Não, dá para falar do Photoshop sem 3D e com 3D, é que nem entrada de cinema, você escolhe qual dos dois mais você quer ir? Então, assim, cara, o Photoshop entrou na minha vida em função do Jornal de Santa Catarina, porque quando eu entrei lá, foi onde eu conheci o Photoshop propriamente, e lá, eu fazia arte só em vetor, e tinha uma máquina que tinha Photoshop, que era o cara do tratamento do meu setor, e daí, esse cara, ele passou no concurso do Banco do Brasil, se não me engano, uma coisa assim, ele precisava sair da empresa, daí ele disse, ó, Júnior, chegou agora, eu estava há 2, 3 meses na empresa só, vou te ensinar a tratar as fotinhos para o jornal dele, ele me ensinou lá, níveis, sharpening, patch, ele tem explicado o Galsam Blur também, é, explicou, explicou o Galsam Blur, que bom, explicou, explicou, e daí foi onde eu comecei a engatinhar com o Photoshop, mas, foi tudo muito, muito superficial, como eu falei, eu aprendi para desempenhar aquele trabalho, eu quase não estudava tanto o Photoshop quanto eu estudo hoje, disse, cara, se eu estudasse o que eu estudo hoje, estudasse lá no início, talvez eu estava mais longe ainda. então, é que às vezes a gente fica preso numa rotina também, né, exato, e eu sei o quanto o jornal consome, assim, eu fui consultor de jornal, vários jornais no país, na verdade, por vários anos, né, então eu entendo essa dinâmica e a loucura, porque eu digo que é um dos poucos negócios que a gente fala que, assim, literalmente é para amanhã. É, literalmente é para amanhã. É o melhor que você puder fazer no menor tempo possível. Exatamente. E daí eu me lembrei, cara, agora de uma história super legal que você até publicou, que você teve acesso à versão de Photoshop que você começou a trabalhar, né? Sim, tem a caixinha aqui, eu posso até pegar para mostrar para a galera. Ah, essa merece, cara, porque assim, quando o cara é viciado, daí tem essa neura, né? A gente fica colecionando as caixinhas, pô, trabalhei com o Photoshop nessa versão, nessa daqui, até então, cara, algumas versões e as primeiras eram feitas em disquete, cara, olha, que coisa sensacional. Tem o 4, o 5, o 5.5 e o 6, todas as versões que eu usei. O próprio jornal me deu recentemente, pelo carinho de quando eu trabalhava lá e reconhecimento, daí eles me deram todas as mídias dos Photoshop que eu usei enquanto trabalhava lá. Que legal! É o meu xodozinho. Até um dia cheguei a instalar ele numa máquina virtual para brincar e tal, e pensei, cara, eu não sei nada de Photoshop. Porque é muito ruim usar um programa muito antigo, gente. É porque a gente já sabe exatamente em qual versão entrou tal ferramenta. Exato. Então, você vai com uma expectativa de falar assim, cara, vou pôr um layer de ajuste, por exemplo. Photoshop 4 não tinha layer de ajustes. A primeira versão que teve foi o 5, não foi o 4, na verdade, vamos supor que fosse o 3. O 3 veio layers, o 4 veio layers de ajuste, e aí é até importante a gente falar para a galera, não sei quem está aqui, galera, é até legal vocês colocarem comentários e tudo mais, qual foi a versão que você começou no Photoshop? Porque tem muita gente que começou por exemplo no CS3, no CS4, e talvez esteja escutando a gente falar do CS3 e do 4, e daí achando que é a mesma versão, e não, a gente está falando do Photoshop 3, depois veio o 4, 5, 5, 5, 6, 7, 20, então, cara, olha que loucada. Cara, para mim, um dos grandes saltos foi do CS2 para o CS3, quando dava agora para encaixar o painel na lateral do programa, que alegria que foi isso. Nossa, porque ficar com os painéis voando em cima da imagem puxava para cá, puxava para lá, era uma bagunça. Imagino, cara, você fica na neura, e daí, assim que nem agora, a gente pode até arrumar, você chega lá e fala assim, não, vou pegar esse painel, vou arrastar assim, e vou salvar essa configuração e nunca mais vou perder ela, né? Exato. Cara, que sensacional. Bom, falando nisso, só deixa eu voltar ali, e o 3D entrou, se não me engano, foi no CS4 que entrou o 3D no Photoshop, e eu comecei a estudar um pouco ali, mas, na minha opinião, a Adobe se precipitou em lançar no CS4, porque as máquinas não suportavam. É, mas deixa eu até falar um comentário que acho que vale a pena, isso é legal da história. Naquela época, ainda falando de CS3 e CS4, existiam duas versões de Photoshop, existia o CS3 e o CS3 Extended, existia o CS4 e o CS4 Extended, que era uma versão estendida com alguns benefícios adicionais, e entre eles, o 3D vinha na versão Extended também. Sim. Então, cara, é muito legal pensar nisso, que assim, como assim, eu tinha duas versões de Photoshop, uma normal e uma Extended, né, e isso era uma loucura, por exemplo, eu me lembro como um instrutor que falava, não, mas tem isso, e a pessoa, não, mas você está maluco, meu, o Photoshop é diferente do seu, e a gente não tinha. E foi a primeira vez que entrou o 3D realmente no Photoshop, pensando dentro dessa questão, o que nos leva até, né, a essa questão da próxima pergunta, então, como é que foi essa evolução do 3D dentro do Photoshop, que é o que a gente tem colocado hoje? Então, para quem não lembra, o 3D começou com um nome muito louco, era o Repusser. Nossa, que legal isso aí, cara. É, você pegar, não era uma extrusão, era um Repusser. Olha, é elegante, pelo menos, a gente não pode pegar isso, hein, a Adobe sempre mantém a elegância. E foi bacana, já dava para criar coisas legais, só que, que nem eu estava comentando, foi numa época em que as placas de vídeo não eram aquelas coisas ainda, os processadores ainda, a gente está pegando uma época ali que era a época dos Core 2 Duo, Core 2 Quad, ou seja, a máquina não era aquela potência toda para trabalhar com 3D do jeito que o Photoshop trabalhava, já com uma previsibilização melhor. Apesar de algumas máquinas terem botão de turbo, você lembra disso? Não, quem lembra disso, meu pai me fala, eu não lembro. Mais retrô, né, vintage, as máquinas vintage. Vintage, tinha botão de turbo, tinha jogo que tinha que desligar o botão de turbo, senão o jogo ficava muito acelerado. E não rolava. Só. Então, e daí ele foi evoluindo. No CS6, é que daí ele deu uma repaginada e ficou praticamente o que nós temos hoje, assim. O que foi melhorando foi a entrada do Mercury ali por trás no Photoshop. Na versão ali na CC 2017, a Adobe deu uma mexida no motor ali por trás do 3D, que o Photoshop ganhou performance, ganhou qualidade de render. e não podemos deixar de falar das placas de vídeo que melhoraram muito nos últimos anos, que agora permitem a gente fazer um trabalho profissional dentro do Photoshop, que é o programa que a gente usa todo dia. Até porque no começo o Photoshop ele tinha um processamento 100% dedicado no RAM e de repente ele troca e começa a compartilhar e usar a placa de vídeo que a gente tem. até porque se a gente pega dentro dessa evolução a gente tem imagens cada vez maiores, você tem computadores mais potentes e aí tem como aproveitar o máximo. Eu me lembro até do processo de instalação que você podia instalar por exemplo 32 bits ou 64 bits para que ele aproveitasse o 100% do equipamento que você tinha rodando até então. E dentro dessa evolução que você colocou do RPC puta, sensacional esse negócio. Eu me lembro que assim a Adobe veio evoluindo então ela mudou algumas vezes até então o cálculo matemático que a gente tinha de 3D dentro do aplicativo mas agora já faz um tempo que ele está estável meio que assim cara é isso que a gente vai trabalhar né? Isso agora ele está bem estável e para quem acompanhou algum Adobe Max etc a gente está vendo que a Adobe está desenvolvendo várias ferramentas uma que é o próprio Dimension que vem de um projeto chamado Projeto Félix e tem outras ferramentas em desenvolvimento para dar um up em 3D dentro do 3D usando a plataforma Adobe usando a suite de aplicativos Adobe para você conseguir incluir esse nicho que hoje está muito em alta elementos em 3D dentro do design claro bom isso aí até leva a gente nessa questão acredito que como instrutor você deve receber muito isso né? E aí como é que fica essa parada? Photoshop Dimensions então seria Photoshop mais Dimensions seria Photoshop versus Dimensions qual é o conselho que você dá hoje para alguém que está trabalhando com Photoshop e quer se aventurar dentro da área de 3D então por exemplo qual é o momento que ele fica no Photoshop e até onde ele pode ficar no Photoshop com conforto qual é a função que a gente tem hoje dentro do Dimension e em que momento você fala olha até aqui cara é essa pegadinha daqui para cá olha muda a chave vai para o Dimension olha vou te dizer o seguinte assim como eu tenho um curso de 3D só focado no Photoshop eu digo você pode fazer tudo 100% Photoshop para o 3D? Pode vai rolar pequenos projetos vai rolar excelente agora o que seria o Dimension? alguns dizem ah posso modelar no Dimension eu digo cara vamos fazer uma comparação a fotografia e o Photoshop você captura a imagem você vai fazer você tem várias capturas e você vai montar no Photoshop o Dimension é o que? você tem vários objetos 3D e você vai compor um cenário dentro do Dimension então seria isso então onde entra o meu fluxo hoje? hoje o meu fluxo é os vamos dizer para mim são três softwares que não podem faltar o Illustrator porque é muito mais fácil lidar com formas geométricas lá dentro tem mais ferramentas para isso aí do Illustrator eu vou para o Photoshop lá no Photoshop é onde eu vou modelar vamos dizer se eu vou fazer um logo em 3D eu posso até abrir outros objetos tem o Fuse para quem não conhece que é o software para criar personagens que eu posso levar para o Photoshop e botar na posição que eu quero aí na hora de botar texturas na hora de montar a cena de verdade na hora de renderizar aí tudo é exportado para o Dimension porque o Dimension suporta uma quantidade maior de objetos ele suporta materiais mais realistas então você no Photoshop eu configurar um metal ele dá um dá certo trabalho no Dimension é extremamente simples configurar uma textura de metal então basicamente eu faço a modelagem gerencio os objetos no Photoshop monto a cena final no Dimension que lá é muito mais prático montar e renderizar e depois o produto final volta para o Photoshop para a gente fazer o acabamento para fazer o acabamento final né nossa perfeito porque daí você tem o elo e até falando nisso que a Adobe tem investido demais no Dimension até a gente estava conversando sobre isso e teve lançamento teve agora recentemente a Adobe teve anúncio em cima do Dimension sim recentemente teve anúncio dentro do Dimension a Adobe comprou o Algoritm que faz o Substance Pinter Substance Designer e agora a versão do Dimension que saiu essa semana semana passada ela já consegue carregar os materiais do Substance Designer então você pode aproveitar o material de 3D que a galera que faz jogo que a galera que faz cinema utiliza você está usando esses mesmos materiais dentro do Dimension daí olha o quanto isso vai agregando e ampliando o repertório de quem trabalha nessa área com certeza para mim abrir uma porta que que não vai fechar mais nunca e que permitiu criar coisas diferentes e deve ter mudado o pensamento agora que agora tudo deve ser tipo XYZ né cara eu olho na rua tipo olho um adesivo de loja eu já fico imaginando cara como é que eu montaria isso no 3D usando Photoshop Dimension cara como que eu faria esse logo em 3D agora agora essa visão que eu tenho assim sabe fico olhando os materiais e disse cara isso em 3D ia ficar tão massa é animal né cara fora que daí se a gente pensar por um outro lado também você começa a entrar numa questão meio que infinita que é muito legal aonde eu quero chegar no caso da imagem eu tô sempre dependendo da captura por exemplo fui lá fotografei com meu celular é a resolução que veio dali utilizei uma câmera profissional a mesma coisa né agora o legal do 3D é que você pode começar o seu projeto e de repente falar cara preciso dessa imagem por exemplo com 3 mil pixels de largura preciso dessa imagem com 6 mil pixels de largura né você tá a um render do infinito vamos colocar assim exatamente tudo depende da sua paciência ou de ter um computador de sobra ali pra fazer o render mas é eu posso gerar novamente a imagem do ângulo que eu quiser do tamanho que eu quiser com a luz que eu quiser sem gastar equipamento vamos dizer assim sem precisar investir num equipamento vamos dizer assim o tempo que leva a fazer várias fotos de um produto eu fotografo o produto eu sei o tempo que leva deixar tudo certinho a edição do produto também tirar todas as imperfeições tem um cliente meu em específico que até disse vamos fazer ele desenvolver um produto novo eu disse vamos fazer um teste pro próximo job me manda o 3D disso pra eu jogar pra cá porque ele já tem o molde feito em 3D pra desenvolver o produto eu disse manda o 3D disso pra gente tentar pro próximo e vamos ver o que mais a gente pode fazer em cima disso né exato porque a gente começou a entrar tão a fundo em 3D né cara não tem como não falar de conference não falar de 3D e não falar também da sua palestra né então afinal de contas o workshop conference tá chegando pra quem chegou agora galera 27, 28 e 29 de maio no teatro igual a mim campina mega infraestrutura preparada pra atender você e trazer o melhor conteúdo o Júnior é o nosso instrutor pô é um prazer ter ele lá dentro todo mundo que se inscrever tá concorrendo ao monitor profissional da Bank que é o modelo SW2700PT sensacional é o que eu tô utilizando tá na minha frente nesse exato momento e até pra te dar uma ajudinha pra ir no conference galera 10% se você usar o código AK19PSC portanto ó fica a dica fica atento conhece a programação os instrutores o Júnior que a gente tá falando aqui um cara mega talentoso vai tá com a gente compartilhando uma série de informações mas melhor do que eu falar sobre isso Júnior vamos lá sua palestra dentro do conference vai ser justamente com o tema Descomplicando a Criação do 3D com Photoshop Dimension então vai lá o que a gente pode esperar dessa palestra durante o evento cara todas as vezes que eu fui que eu tive a honra de subir no palco do conference eu sempre mostrei só o 3D então qual que é a ideia por que eu falo descomplicando eu deveria até chamar de tipo do começo ao fim a ideia eu peguei um projeto meu e eu vou mostrar desde como começo a pensar ele pra ele virar 3D e vou passar por todas as etapas vou fazer a parte de preparação dos arquivos ali no palco na hora vou fazer o 3D e vou levar o 3D pra dentro do Photoshop pra fazer uma fusão dele junto com outras imagens então literalmente vai ser a primeira vez que alguém vai ver ao vivo eu realizando um projeto como eu realizo no meu dia a dia que legal porque normalmente as pessoas só veem uma parte eu só veem eu fazendo Dimension eu só veem eu fazendo Photoshop nunca veem da onde que começa tudo e como que eu termino tudo então a ideia é mostrar todo esse fluxo e mostrar que ele é simples porque você tá dentro de uma plataforma que você já conhece então acho que vai ser muito legal principalmente a galera ali ó diretor de arte designer que quer incluir elementos 3D dentro dos seus projetos cara vai ser a palestra foi feita pra vocês pra essa galera que precisa colocar um 3D e não pode aprender um software 3D ou até a empresa não tem e a gente tem pressa pra dar resultado né e a ideia é isso é você conseguir dar um resultado excelente num tempo curto eu acho que até tem uma outra questão sabe e vou até dar um exemplo que foi muito legal uma pessoa que eu admiro muito por exemplo Léo Cauê conversando com ele até ó dá uma olhada não consigo ficar assim impossível tal mas sabe conversando com o Léo o Léo falou cara às vezes algumas coisas a gente consegue tornar mais acessível então vamos pensar no caso do 3D né a gente até então tinha softwares extremamente competentes na área de 3D mas que tinha uma curva de aprendizado bastante exigente não era assim ah cara quero fazer só um loginho com 3Dzinho sei lá o 099 da esfirra do Habib por exemplo colocar o além encostado até uma brincadeira que você fez no ano passado usando uma foto minha e sua e tudo mais né então imagina até então a gente tinha que ter essa curva com software 3D hoje cara tranquilo qual que é a vantagem dependendo da sua necessidade o Photoshop atende ela plenamente a sua curva de aprendizado não é tão irme né ou seja não é um processo tão complicado e ele atende a sua necessidade do dia a dia o que você acha disso sim com certeza eu por exemplo pra mim atende perfeitamente e mesmo que eu não consiga modelar tudo dentro do Photoshop a gente tem dentro do Adobe Stock biblioteca de objetos 3D sendo que muitos são gratuitos por exemplo falando de Dimension você sincroniza com a library do Dimension cara não sei se eu estou errado mas na minha library do Dimension tem uns 400 objetos 3D sendo que todos são gratuitos no Adobe Stock fantástico porque daí a outra vantagem de ter assinatura porque daí você já começa o processo utilizando benefícios e até uma questão interessante que a gente pensava pelo menos no passado todo mundo acho que já participou aqui trabalha mais tempo com Photoshop antigamente a gente tinha um conceito que é cara eu vou pegar uma licença do Photoshop vou comprar uma licença do Photoshop e daí o que acontece eu instalava a licença do Photoshop na minha máquina eu trabalhava e até então o meu relacionamento com Adobe era puro e simples a licença do Photoshop a partir do momento que eles fizeram a minha migração para o Creative Cloud eles colocaram uma série de benefícios e serviços adicionais então por exemplo hoje você tem acesso a um banco de fontes você tem um acesso a um banco de imagens você tem acesso por exemplo a esse banco de 3D gratuito então ou seja você tem um lugar que você pode disponibilizar os seus assets você tem um disco que você pode compartilhar com outras pessoas a biblioteca que pode ser sincronizada por exemplo nós podemos trabalhar no mesmo projeto e interagir juntos em cima disso então notem que aquele conceito que a gente tinha de até então só o aplicativo ele foi aberto primeiro para uma família de aplicativos que é muito legal na sequência disso para uma série de serviços que foram colocados também então cara muita coisa inclusive aqui o Léo está aqui Léo e aí que bom que você está aqui com a gente cara legal e o KG Evolution Arts ele está perguntando inclusive se o Dimension tem o render em tempo real se puder até falar um pouquinho mais sobre essa parte ele tem o preview depois vou compartilhar minha tela mostrar ele ali rapidinho um pouquinho vai rolar a dica vai rolar vai rolar a dica falar das unidades que veio por aí galera dá tempo de chamar todo mundo para ver o Júnior explicando Dimension Photoshop 3D vocês vão ver a maestria que esse cara tem fazendo isso o quanto é legal então aproveita é agora chama a galera que daqui a pouco vai começar o Júnior vai falar de 3D eu tenho que assistir isso tomara que eu não perca a voz no meio do caminho tá ficando nervoso já é sempre aquele o primeiro minuto dá uma suadinha mas depois a gente relaxa e vai embala embala o negócio quando a gente faz o que gosta e ensina o que sabe é paixão pura é diferente eu lembro que quando comecei a dar aula a primeira vez que eu dei aula de Photoshop foi Photoshop avançado numa escola aqui que legal foi básico foi direto na turma de avançado a galera já me conhecia o pessoal da escola e me convidou para dar turma de Photoshop avançado ou seja para queimar roupa né agora eu lembro que por exemplo quando me pediram para dar aula de Illustrator por mais que eu já usava o Illustrator eu tinha aquele eu sei o Illustrator para mim tem um monte de recurso que eu não uso no meu dia a dia que pode ser interessante para outras pessoas aí eu disse cara me dá dois meses aí ali eu peguei o help do Illustrator e dele vamos pegar aquela ferramenta que eu não uso vamos pegar aquele filtro que eu quase não utilizo vamos ver o que ele faz para quando eu entrasse na sala de aula e alguém fizesse uma pergunta eu não precisasse procurar não precisasse dizer cara eu não sei outro dia eu te respondo nunca gostei muito de fazer isso digo ó se eu disser que no outro dia eu te respondo ou eu não sei cara vai ser difícil até procurar no Google e achar a resposta de tanto que fuça no dia a dia né cara o quanto está envolvido dentro do processo realmente né desenvolvendo e curtindo e tudo mais eu disse às vezes tem gente que manda pergunta para mim eu disse cara procura no Google não contigo eu já sei que a resposta vem mais rápido já está garantido né cara já fica assim na boa tá certo bom vamos lá então ó acho que chegou a hora estou até colocando aqui né e aí tem dica então quer dizer que a galera vai ter o prazer de ver o Júnior explicando 3D hoje na live então deixa eu só arrumar minha mesinha aqui tá certo deixar tudo no ponto deixa eu compartilhar a minha tela vai lá então galera estão vendo a minha telinha sim lá está então vamos começar com algumas novidades então do Dimension antes da gente começar a trabalhar eu acho que é legal comentar desculpa te cortar aqui qual é a versão do Dimension então nesse caso ele segue até para a galera que está chegando ele segue a mesma nomenclatura que a gente tem no Photoshop sim agora ele está na segunda versão 2.2 se não me engano perfeito o Project Felix ele não é considerado a primeira versão ele é considerado a beta mesmo e oficialmente essa é a segunda versão do Dimension o que tem de novo o que tem de novo nele o que tem de bacana nele um que agora nós temos um canvas que nas primeiras versões não tínhamos que aqui você pode clicar e simplesmente alterar o tamanho da imagem que você precisa e isso pode ser feito depois de você ter montado a cena 2.2 mil por exemplo e comandos do Photoshop funcionam Ctrl comand 0 centraliza na folha olha ponto positivo para Adobe mais uma vez a questão que a gente falou da curva de aprendizado cada vez menor nesse momento uma vez que você já conhece um software você já tem a possibilidade de migrar para o próximo software da família e assim algumas coisas serão naturais é até interessante você vai começar a mexer e vai falar assim cara, mas eu já sabia isso e funciona exato mãozinha barrinha de espaço mover o canvas então aqui está fácil todo mundo e é tudo simplificado por exemplo aqui eu vou pegar a latinha de refri aqui que aqui nós temos a biblioteca inicial então eu tenho objetos materiais luzes que são imagens que geram luzes no cenário e algumas imagens de plano de fundo ou que eu posso usar também em objetos por exemplo se eu pegar aqui vou pegar aqui um objeto vou pegar uma latinha vou pegar a latinha com as gotas simplesmente arrasta ela para cá achei que você ia pegar o café o café eu já estou tomando aqui então posso arrastar tranquilamente e aqui ele já vai listar para mim na direita todos os itens que eu tenho que é o meu ambiente geral minha câmera e a lata e fica muito fácil manipular isso porque são poucas ferramentas na real então eu tenho ferramentas para manipular o objeto por exemplo eu posso clicar aqui no objeto e para quem usa Illustrator você quer ampliar um objeto você usa a ferramenta de escala então se eu apertar a letra S eu entrei na ferramenta de escala posso clicar e arrastar e simplesmente aumentar o tamanho do objeto que legal e até uma observação o software está em português facilitando ainda mais sendo mais intuitivo o bacana dele ele é que nem o Lightroom você pode trocar o idioma dele depois de instalado não é que nem o Photoshop você tem que baixar no idioma que você quer então aqui se eu entrar nas preferências eu tenho aqui eu posso trocar o idioma eu tenho todos os idiomas aqui na mão e claro se eu entrar nas preferências também eu normalmente trabalho com a versão escura então eu posso também entrar no mesmo padrãozinho de todos os outros softwares da Adobe de layout escuro na hora de trabalhar e uma coisa que é bacana aqui que eu acho muito legal é que é o seguinte você tem também acesso às suas bibliotecas lembra que eu estava falando para a galera que tem um monte de objetos olha só aqui a minha biblioteca de modelos dentro do Dimension olha o tamanhinho dela nossa olha a rolar não para nunca mais né mas o bom ele tem busca aqui busca por nome tranquilamente mas uma coisa que eu achei muito legal é que é o seguinte eu posso pegar aqui por exemplo alguns materiais eu tenho alguns gráficos e olha só olha só que logo conhece esse logo aqui eu tenho um logo que legal eu tenho um logo aqui em Illustrator eu posso simplesmente puxar ele para cá e pronto nós temos uma latinha do Photoshop Conference mas isso eu vou te dizer a versão antiga do Dimension fazia isso mas o que ela não fazia agora eu posso colocar eu também agora ela permite que eu coloque dois três quatro quantos assets eu quiser em cima de um objeto ou seja você pode até jogar a embalagem a textura depois você joga um adesivo em cima se for alguma coisa promocional exato e outra coisa nova que eu achei incrível vou pegar aqui da biblioteca inicial aqui eu vou pegar uma imagem vamos dizer que eu pego essa imagem aqui vamos botar a coisa bem alegre vamos botar esses pontos laranjas vou botar esses pontos laranjas então aqui na direita eu tenho layers então posso organizar aqui a sequência que eles vão aparecer exato só que esse gráfico três aqui que é a nossa textura e se eu quisesse que ela envelopasse tudo eu simplesmente habilito aqui cara eu quero que isso seja um preenchimento tá feito que legal até doeu aqui em cima tá habilitado me perguntaram da visualização da renderização aqui eu tô vendo uma prévia do meu render já pra ter uma noção de como que vai ficar isso depois de renderizado e outra coisa que é legal é se eu for renderizar vou aplicar eu posso visualizar isso aqui maior já tô vendo uma qualidade bem mais interessante e uma novidade bem bacana que a Adobe colocou pra fechar a dica é na hora de aplicar o acabamento que é o nosso render na versão nova você pode fazer o render na sua máquina ou você pode pedir pro servidor da Adobe renderizar pra você uau e nesse caso aqui se eu posso escolher pra ele me dar isso em PSD ou de 16 ou de 32 bits incrível já me dá um PNG junto se eu quiser e simplesmente escolha a qualidade meu dimension vai fazer o upload depois que foi feito o upload eu posso começar a fazer um outro projeto enquanto que o servidor da Adobe vai renderizar isso uma vez que foi renderizado vai estar lá na minha Creative Cloud nos meus arquivos lá pra eu baixar esse cara e sair usando como eu achar melhor então cara é muito muito legal e é muito muito intuitivo trabalhar e eu quero mostrar realmente como explorar isso melhor no Photoshop Conference legal demais e quanto tempo demora em média um render por exemplo que nem uma latinha dessa pra gente ter um resultado final pensando nessa questão né de 2000 por 2000 pixels olha por exemplo se eu colocar isso aqui pra renderizar na qualidade média vou botar aqui um render local pra gente ver na qualidade média o quanto que ele ficaria tá deixa eu botar aqui qualidade média só vou tirar o png então vou aplicar o acabamento deixa eu só botar um título aqui pra ele não subscrever nada ó vou aplicar aqui tô fazendo o render local tá gente então na hora que a gente tá renderizando ó ele já tá me dando a prévia aqui e eu posso interromper o render a qualquer momento e salvar ele no estado atual e ele continua renderizando ainda tá perfeito tá então ele vai dar uma estimativa aqui mas eu calculo aqui assim ó na qualidade média que vai ficar um pouco de ruído no meu computador vai levar no máximo 10 minutos e tendo por exemplo uma placa que nem nós conversamos da pny por exemplo onde existem placas focadas pra atender demandas específicas esse tempo obviamente acaba sendo reduzido na verdade o dimension ele ainda não tá usando o os cores da placa de vídeo pra fazer a renderização ele tá usando na real o meu processador não não a minha placa de vídeo a placa de vídeo ela tá sendo usada em tempo real pra eu ter aquela prévia em alta qualidade enquanto que eu tô trabalhando na viewport ou seja enquanto que eu tô trabalhando na modelagem na composição na texturização aqui aqui quem tá processando é o processador do meu computador perfeito e por isso que o render na nuvem veio bem a calhar é porque daí você acaba subindo a imagem ela processa e você recebe só uma mensagem na sequência exato então aqui pode ver que o meu logo aqui tá bem embaixo mas já dá de ver o do conference tá muito bem a renderização aqui ele vai demorar um pouquinho porque eu fui avacalhei peguei com água cheia de objeto translúcido quem sabe faz ao vivo né aquela coisa então já que é pra fazer eu vou fazer direito né e tá ficando com uma qualidade bem interessante ele ainda não tá me dando uma estimativa aqui mas calculo que 10 minutos no máximo isso aqui já vai estar pronto mas mesmo assim olhando quando você pega por exemplo e olha essa parte superior já dá pra ver uma qualidade incrível você fica até na dúvida e aí fotografia ou 3D né ou seja o que a gente tá falando aqui pelo nível que foi você começou do zero você trouxe o primeiro objeto você colocou os logos depois fez a aplicação por trás pegou toda essa parte de textura então dá pra mostrar sim pode ver aquela brincadeira né o famoso jargão quem sabe faz ao vivo né olha a simplicidade com que você já consegue ter essa informação cara e apresentar apresentar um rótulo um label pro cliente apresentar a embalagem de um produto cara é outra história até pensando na questão de mockups também né mas você vai fazer uma latinha você vai fazer uma caneca uma embalagem você já pode falar olha cliente esse é o produto vamos tentar ele vamos brincar fazendo essa visão tridimensional vamos ver de frente de trás de cima de baixo colocar em situações diferentes exato deixa eu ver se eu acho aqui o PSD editável achei esse cara aqui que é a imagem que tá ali na propaganda da nossa live que é o segurando o meu logo eu tô abrindo o PSD do arquivo legal demais ficou maravilhoso aquele material esse daí eu curti bastante o resultado então a galera vai ver o antes e depois aqui ó em primeira mão hein galera pra você que curte Photoshop valeu sim nem minha esposa viu o antes dessa ó e vai causar ciúmes hein eu disse cara e pior que foi tipo é tudo eu né cara peguei montei montei a estrutura pra fazer a foto ajustei tudo aqui talvez vai estar um pouquinho lento porque o Dimension tá renderizando ainda mas aqui ó isso aqui deixa eu dar um zoom aqui pra galera ver de perto isso aqui um querido não se incomodo sem interromper o meu render aqui né não só pra eu desafogar o meu processador aqui mas ó que legal só olhando a imagem a gente já consegue perceber o J e o R a diferença que a gente tem na questão das sombras aonde tem mais densidade aonde tem menos isso aqui é o zoom de 100% olha que incrível então 3D extremamente limpo tá bem bacana a qualidade 3D e como é que eu que eu planejei isso aqui eu simplesmente usei um target né vamos pegar aqui a original fiz a foto segurando uma plaquinha de isopor porque eu queria pegar a sombra da minha mão eu não queria fazer fake eu queria pegar a sombra da minha mão de verdade então precisava segurar um objeto ou seja é legal porque pode ver tem toda uma preocupação que não é só o 3D não é só a fotografia não é só o Photoshop mas sim um planejamento de como aproveitar tudo isso pra que a união fique perfeita e aí você olha e fala cara tava lá exato então gente o logo eu fiz no Photoshop transformei em 3D no Photoshop levei pro Dimension pra fazer a renderização e a outra coisa que o Dimension me auxilia é o seguinte ele vem com layers de ajuda ou seja eu tenho um layer aqui que me ajuda a selecionar só o fundo pra caso eu queira fazer algum ajuste só específico eu quero ah eu quero um pouquinho mais escuro aqui essa curva e tal então eu posso tranquilamente fazer esse ajuste tá individual e ele já me dá já me deu a máscara desse ajuste pra eu trabalhar cara então muito tranquilo e assim não sei nenhum software 3D de outras empresas eu não e sinceramente pro pro meu mercado que eu utilizo isso aqui pra mim tá com qualidade profissional e não precisei de nenhum outro software então ganhei tempo é justamente o que nós falamos antes né dependendo da sua necessidade ele atende plenamente o dia a dia então não é nem a necessidade não é o não existe o a necessidade de você investir num novo software dedicar tempo pra aprender quando tudo que você precisa tá lá e você tem essa informação certinha ó que legal e que nem a gente falou de mockup isso aqui foi feito no Dimension então a única coisa que eu eu renderizei na verdade isso aqui assim assim porque eu queria fazer um eu precisava de um mockup de cartão de visitas cara mas os que tem na internet já são tão manjados porque não tá personalizado né eu olhei e pensei eu sei 3D então o que que eu fiz eu fiz o meu então agora eu tenho eu tenho o meu mockup e na verdade como você falou esse esse render eu tenho ele já feito em quatro posições diferentes pra eu poder variar tá e até uma pergunta aqui Júlio tem um mínimo de configuração de computador pra você poder rodar o programa pergunta do Thiago cara seguinte vou dizer um caso aqui ano passado eu troquei de computador certo eu tenho dois computadores sempre eu tenho um computador que é o meu de trabalho que normalmente é uma máquina bem mais forte e eu tenho um outro notebook que é um i5 8GB de memória RAM e uma placa de vídeo de 2GB quando eu vendi o meu computador antigo o meu computador de trabalho até eu adquirir um novo de trabalho de novo levou um mês e esse i5 com 8GB e uma placa de vídeo dedicada de 2GB que nem é daquelas tops é daquelas mais modestas me respondeu muitíssimo bem trabalhei com dimension nele renderizei coisa nele bem tranquilo então eu diria o seguinte ó processadores 5 8GB de RAM e uma placa de vídeo de pelo menos 2GB ele vai funcionar muito bem não tive problemas nenhum na real e daí aquela coisa quanto melhor e daí quanto mais você conseguir investir e aos poucos vai subindo o degrau de cada vez claro melhora a performance e assim por diante exato e como comentei agora agora tem render na nuvem então se o meu processador não é aquela coisa toda o render vai pra nuvem não vou processar aqui pra que que eu vou gastar tempo da minha máquina tempo que eu não vou poder trabalhar se eu posso ir lá e renderizar na nuvem então dá pra fazer cerca de 15 renderizações em alta qualidade gratuitas na nuvem depois você pode adquirir créditos pra fazer mais render se você precisar perfeito sensacional parabéns obrigado claro sempre compartilhar deixa eu cancelar aqui meu compartilhamento já saiu? saiu saiu tá tudo vou até aproveitar fazer um convite pra galera galera pra quem não conhece o Palio do Júnior fica aí o convite pra vocês entrarem juniorrocha.com.br tem todo o site dele lá sensacional você vê que dentro do site você vai ter entrevistas incríveis pode ver já falou com João Capocante que ganhou adrenalina no ano passado vai estar com a gente esse ano como instrutor na parte de novos talentos Tiago Gonda e Alan Mello entrevistou o Belsafe que tá fazendo umas imagens incríveis tem agitado demais o grupo que a gente tem no WhatsApp do Photoshop Conference além disso sempre com artigos super legais pode ver tutoriais de Photoshop falando sobre a parte de efeitos né a parte do próprio curso dele aqui então entrando no site juniorrocha.com.br é oportunidade pra você conhecer mais o trabalho do Júnior ficar seguindo ele Júnior podia falar até suas mídias sociais aí acho que é bem legal também né com certeza então galera quem quiser me seguir no Instagram é juniorrocha underline instrutor Facebook também pode procurar por juniorrocha facebook.com barra juniorrocha instrutor tudo junto grudado sem espaço sem nada você me acha e com certeza também se você procurar no Behance por Hermelino tá desfartizado? é é que no Behance ainda tá com meu nome meu nome pessoal e não meu nome comercial como diz o outro tá certo é bem fácil cara no Behance procura lá Hermelino provavelmente só vai aparecer eu daí tá garantido também é uma maneira tá vendo mais uma dica de Marte do nosso amigo juniorrocha Hermelino essa é a vantagem de ter um nome diferente é bem fácil de me achar nas redes sociais e também pode procurar o juniorrocha no linkedin lá também a gente tá em todas as redes e gente eu vou deixar o convite de novo eu digo assim o Photoshop Conference mudou a minha vida literalmente poxa obrigado puxa saquismo não a primeiro conference que eu fui eu descobri que eu não sabia nada de Photoshop eu tinha aprendido um pouquinho com a Lê lá em 2009 daí eu fui em 2010 no conference descobri que eu não sabia nada de Photoshop e me deu uma visão não só do programa em si mas de mercado e de possibilidades de nichos que eu poderia explorar de coisas que eu poderia fazer e foi lá que eu disse cara um dia eu vou subir no palco desse lugar ali eu vou mostrar que eu sei alguma coisa falava bem assim cara falava pros meus alunos quem foi meu aluno confirma falava um dia eu vou subir naquele palco falava e cara em 2017 foi a primeira vez e foi no grito ele tinha apresentado adrenalina até pra que a galera entenda falei o pessoal tá pedindo mais cara você tem que apresentar um pouquinho mais aí a gente encaixou rapidinho ali pra fazer uma palestra bônus é e cara colhi muitos frutos com essa palestra bônus conheci pessoas incríveis os palestrantes todos e muita gente ali da galera que tá ali assistindo que é brother que tem o Lian tem o André Rendeiro tem tem o Santriani tem uma galera ali que tava professor que meu viraram amigos assim que eu levo pra vida toda a gente troca ideias sempre Matheus Loureto que é um cara que eu adoro sensacional no meu primeiro conference foi a primeira vez que ele palestrou se eu não me engano foi muito show de bola e então gente se inscreve lá no conference participa porque vale muito a pena vale cada centavo ó galera então ó tô colocando as informações aqui pra vocês Shop Conference 27 28 29 de maio vai acontecer na cidade de Campinas todo mundo que se inscrever tá concorrendo ao monitor da Bank que é a linha profissional SW2700PT se você quiser aproveitar o código de desconto tá aí ó AK19PSC você já tem 10% de desconto sem contar claro que lá você vai aprender muito e vai aprender com feras porque a gente vai ter palestras sensacionais dentro do conference como essa que o próprio Júnior colocou aqui pra gente descomplicando a criação do 3D com PS e Dimension agora imagina o seguinte se em 10 minutos ele fez o que fez imagina esse cara no palco do conference passando dicas falando tudo isso então Júnior obrigado de coração pelo seu tempo por compartilhar essas informações aqui com a gente como eu disse sou seu fã tão junto prazer em ser seu amigo como você fala o conference tem esse lado maravilhoso de unir as pessoas e assim lá conheci você lá conheci o Léo Cauê Cris lá conheci o Rodrigo lá conheci o Márcio Matheus professor Anderson e daí com a gente vai colocando Leandro Neves o Thiago que vai estar com a gente lá palestrando o próprio João Cavalcante e daí cara Luciano Araújo quando a gente começa a pegar essa lista e pensa assim todos os instrutores que estão lá a própria Fabi que vai fazer um trabalho incrível junto com a gente o Cássio que está trazendo todo o talento que ele tem à frente da Miag Jean Campos Erico Monteiro falando sobre a parte de Martin Cauê eu já comentei aqui também então ou seja é muito show o próprio Wendy que vai estar palestrando lá realmente o ano passado ele foi com uma bônus ou seja novos talentos agora trazendo material incrível o Wendy hoje super bem posicionado na platina fazendo trabalhos cada vez mais incríveis então você fala assim cara o céu é o limite e eu sou muito feliz de ter o conference sendo o elo principal de toda essa galera e participando claro da vida de cada um deles então obrigado pelo momento obrigado pela oportunidade a quem está assistindo a gente valeu Júnior só tenho que agradecer valeu galera um abraço para vocês 27 e 28 de maio a gente está lá no conference quero ver vocês lá quero dar um abraço em todos vocês obrigado por assistir a live e até lá isso aí galera valeu Photoshop Conference estamos juntos até mais tchau